A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FRONTOS Maior tem rei na camisa preta É gostar, papá Onde do fogo, na tabela, no local Onde do fogo, na tabela, no local Papé do ódio, na calcinha Sombra de sem gostar Onde do fogo, na parede a vida Onde do fogo, na tabela, no local Eu não vou sangriar, eu vou te rolar Eu não vou sangriar, eu vou te rolar Onde do fogo, na tabela, no local É a Prof nämlich marcha o de um cance de uma Na plataforma natural Chama 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 Ouve vena vamos ahめza preta É bom para acabar Correio do fogo, mas até o meu lugar E a nossa preguada, mas é boa Já na última, não há mais prazer A parede a minha, não é minha, não é minha A minha, não é minha, não é minha A 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 minha, não é minha Eu vou pra lá O que for, atrás da terra É pra me parar Café coado na calcinha Só pra me pensar O que for, atrás da terra Eu vou pra lá 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 E faz muito barulho pra ela, hein? Muito barulho pra ela, o BRF, galera. Tá levando o barulho pra gente ver, hein, gente?